O Pai tanto ama e eu também, você vai assistir uma ministração agora que vai transformar a sua vida, eu tenho certeza disso, mas não deixa de fazer a parte mais importante. Sabe aquele trechinho que você fala, gente, Deus falou demais comigo aqui? E escreve aqui nos comentários esse trecho, qual foi esse trecho que mais marcou você? Pega ali na ministração que você está escutando aqui agora, a frase ou o pedaço que você fala, cara, eu não sabia isso aqui, eu estou aprendendo agora. Compartilha com a gente. Ah, Wagner, desse jeito eu vou escrever o vídeo inteiro, então escreva a sua experiência inteira. Compartilha a parte que mais te marcou, a parte que você está aprendendo. Compartilha a sua experiência ao assistir esse vídeo aqui nos comentários, para nós interagirmos e conseguimos ainda mais te levar mais profundo no Pai. Agora é hora de crescer. Vamos assistir esse vídeo maravilhoso agora juntos. Sabe aquela pergunta que parece que vale um milhão de dólares? Eu acho que é essa, sabe? É a primeira que quase todo mundo tem. Qual que é a diferença da voz da minha alma com a voz de... Deus? Essa parece que é a pergunta que eu não quero calar, né? E quais são as características dessa voz? É disso que nós vamos falar. No passado, o que eu realmente tinha muita dificuldade era saber a diferença entre a voz do diabo e de Deus. E para mim as vozes eram idênticas. Do mesmo jeito que você acreditar que a minha voz do Cid Moreira é igual. Bom, não é, né? Nem eu e nem você iríamos loucamente afirmar uma situação dessa. Então o que nós temos que guardar dentro do nosso coração? A alma tem suas características como Deus também tem as dele. Ambos têm características que nós temos de entender. No passado, eu não sabia separar muito bem a diferença entre a voz de Deus, a voz da minha alma, a voz minha, a voz do diabo. E para mim a voz do diabo e a voz de Deus era a mesma coisa. Mas às vezes quando eu falava que era idêntica, porque na realidade eu estava tentando dizer entre a minha alma com... Enfim, era uma salada de fruta muito grande e muito difícil de entender. Com o passar do tempo, me relacionando com Deus, as coisas começaram a ganhar mais denotações e mais facilidades. Wagner, quando é minha alma e quando é Deus? Vamos fazer assim. Quando é Deus? Característica. Quanto mais relacionamento, mais experiência, quanto mais tempo você tentar se relacionar, maior vai ser o número de experiências. E quanto maior o número de experiências que você for tendo com Deus. É escutando a voz de Deus. É escutando que tem uma pasta de dente no lugar onde você não estava, virando uma esquina e vendo que foi melhor ter virado por lá. É escutando algo que você deveria fazer para sua esposa, você vai fazer aquilo mesmo. Quanto mais experiências com a voz, com o sentimento informativo que você for tendo, mais características vai existindo. Experiências do poder de Deus no seu corpo, experiências de visões, arrebatamento. Enfim, todas elas vão trazer um pouco do que Deus é para dentro de você, transformando você em quem Deus é. Show! Agora nós vamos para a outra parte. Quando você trata da voz da alma, tem muitos macetezinhos importantes para nós entendermos. Normalmente a voz da alma traz aquela figura carrasca de Deus. Traz aquela figura forte. Sim! Não! Pode! Não pode! Já desconfie de qualquer comando que você receber desse jeito. Por isso Deus sempre me deu aquele alerta maravilhoso dizendo, Wagner, nunca me obedeça de primeira. Não é ilusório escutar isso? Ele pedindo para não obedecer de primeira? Não, porque vai existir horas que você vai ter tanta certeza que é Deus, que você vai tratar aquele impulso, aquela voz, aquele comportamento de comunicação com você como se fosse Deus. Por isso que ele disse, não me obedeça de primeira. Porque nem sempre vai ser ele. Por isso a necessidade de ter outros procedimentos para você descobrir quando é um e quando é outro. Então é de suma importância que você percebe esses detalhezinhos. Eles como, por exemplo, voz forte, mandona, absoluta, potente demais. Isso pode ser uma figura distorcida, Wagner? Realmente pode. Mas na maioria das vezes é a sua alma tentando se passar por Deus dentro de você, trabalhando na figura distorcida que você tem. Se eu tenho uma figura distorcida de Deus, Wagner, isso pode alterar como eu estou ouvindo Deus? Pode. Se eu corrijo a figura, Wagner, agora Deus é um Deus de amor para mim, Ele é um Deus maravilhoso, Ele cuida, Ele protege, vem uma voz forte dessa. Pode ser Deus chateado e bravo comigo? Não. Corrigiu a figura, Ele não vai tratar você desse jeito, nem vai ser grosseiro com você. Normalmente isso é uma ação da sua alma e você tem que ficar bem esperto. Ou seja, a voz forte, é potente, autoritária, é ríspida, seca demais. Mas normalmente isso pode ser a sua alma, então não obedeça de primeiro. Isso é muito importante para você. Wagner, quais mais características da alma? A alma não é Deus, então ela não tem a capacidade de produzir isso. Ou seja, ela não vai produzir a presença de Deus, que você chama, que na realidade é a interpretação do poder de Deus no seu corpo, reconhecendo que Ele está presente. Então ela não tem essa capacidade, segundo, ela não pode transferir aquele amor que você sente de Deus, porque ela não é Deus, tá? E nem tão pouco similar. Outras coisas que a sua alma também não vai conseguir fazer, ela não vai ficar conversando com você, respondendo no lugar de Deus. E nem te explicar coisas que você não sabia. Ela não consegue fazer isso. Então cada um desses detalhezinhos vai te ajudando para você saber quando é um e quando é o outro. Mais coisas importantes relacionadas à alma. Wagner, quando é a alma e quando é Deus? Simples. Eu lembro de um dia que eu parado assim, foi uma cena incrível, gente. Já contei, vou repetir de novo. Estava parado conversando com Deus, de repente, conversando com Deus. E eu falei assim, bom Deus, foi minha alma. Aí eu escutei, Wagner, eu entendo a tentativa de você não tentar culpar a si mesmo. Eu entendo a tentativa de você transferir o julgo que você carrega para alguém. E foi uma excelente estratégia, Wagner, construir essa infraestrutura da sua alma. É simples, a culpa é dela, não é mais sua, né? Então é muito inteligente, muito sábio da sua parte. Mas na hora de você assumir a sua responsabilidade, Wagner, entender que nem tudo é os outros. É você. Olha o que eu ouvi. E eu peguei e falei assim, ô Deus, o Senhor tem razão. Quando eu falei, ô Deus, o Senhor tem razão, eu escutei, filho. Eu falei, pode falar, Deus. Ele falou assim, essa com quem você está conversando é a sua alma. Essa não sou eu. Você não está colocando culpa. Eu falei, como é que é? Imagina, gente, eu conversando com alguém que eu tinha certeza que era Deus. De repente, eu me escuto uma dessas. Essa é a sua alma. Essa não é você. Isso que está dizendo não é você. Esse não sou eu. Eu falei, Deus, então é a minha alma. Ele falou, é, Wagner, é a sua alma. Eu tive a oportunidade de conversar com Deus, minha alma. E eu, junto da brincadeira, eu percebi. Foi quando, conversando com Deus, eu também percebi que muitos dos ministros da atualidade conversam com as próprias almas, se passando por Deus dentro delas. E essas pessoas têm acreditado estarem falando com Deus. Olha a importância de você saber características e se relacionar e se aprofundar de verdade no que você tem que saber. Então, aprenda com todas as letras. Alma, alma, Deus, Deus. Cada um que suas características, ambas usam a mesma infraestrutura. Sentimento, sensação e pensamento para se comunicar com você, que é espírito. Você tem que saber essa diferenciação entre um e outro. É de suma importância. Você já aprendeu que a alma, ela vai colocar pressão, ela vai falar mais forte, ela vai tentar mandar em você. Ela vai tentar se posicionar naquele Deus rigoroso, aquele Deus cobra, sabe? Vai jogar na cara e vai acusar você e vai fazer você se sentir culpado. Nada disso é Deus. Nada disso é Deus. Tenha certeza absoluta. O dia que você se sentir totalmente corrigido da forma mais amorosa e carinhosa do mundo, seja bem-vindo. Você está conversando com seu pai. Isso é muito importante que você entenda. Muito importante. Mas coisas que a alma não faz, por exemplo, como eu já estava explicando antes, ela não vai conversar com você e te dar explicações de coisas que você não sabe. Ela não vai ficar batendo papo com você e trabalhando como se fosse na figura de Deus. E terceiro, se a intenção do seu peito está mirando para Deus, a sua alma quer responder no lugar de Deus, quando você forçar mais a intenção de dizer, Deus, não me deixe ficar confundido. Eu não quero conversar com a minha alma. Você já vai conseguir descobrir quando é um e quando é outro. Mais um detalhe maravilhoso para você. Se você está conversando e você não tem certeza absoluta de ser Deus, pergunta. Não tem nada mais fácil do que fazer. Deus, é o Senhor? Eu estou conversando com o Senhor? Não é minha alma? Aí ele vai te dar respostas e você pergunta outra coisa que você queira perguntar para ter certeza ou não, Deus. E por que disso aqui? Por que do que lá? É para averiguar com quem você está conversando. Ele, com todo o amor do mundo, respeitando que você está começando e respeitando que você está aprendendo como eu, ele vai te dar as respostas que você precisa para você saber diferenciar quando é um e quando é outro, perguntando quem é, o porquê disso, o porquê daquilo, e ele vai te responder. Normalmente a alma não desenrola essa conversa extensa. É uma três, quatro, cinco frases, no máximo, palavras no máximo. E o mais importante, normalmente a alma tem o ato de dar comando. Entendeu? A alma não se relaciona. A alma tenta te controlar te dando comandos. Enquanto Deus já vai se relacionar com você, vai ter assunto, vai ter conversa, vai ter todos esses detalhes. Muito atento, voz da alma, seus comportamentos, suas características e voz de Deus. Tempo de crescer. Pai te abençoe.